Música Bem-vindos a Casa de Portinado, localizada na cidade de Prodosc, no interior do estado de São Paulo. O Museu Casa de Portinado, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, aguarda a sua visita quando reabrirmos. Na oficina de hoje, faremos um peão. Esta brincadeira fez parte da infância de Candino. Então, utilizaremos jornal, uma cola, um palito de churrasco, só que ao meio. Vamos começar? Pegaremos a folha de jornal. Ela está inteira, mas vamos usar apenas a metade desta folha. Aqui está a metade de uma folha de jornal, a metade do palito de churrasco e a cola. Vamos dobrar a pontinha do jornal, assim. E vamos começar a enrolar este jornal. Vamos tentar enrolar bem firme. Vamos enrolar ele todo até a outra ponta. Vamos pegar a cola e passar nesta pontinha. E terminar de enrolar. Vamos segurar por alguns segundos para não abrir. Não tem problema se a cola for muito, é só passar na folha, que logo ela seca. Nós vamos achatar este papel. Vamos pegar o palitinho de churrasco, que está na metade. Vamos passar um pouquinho de cola aqui na pontinha, para este jornal colar no palitinho de churrasco e ficar bem firme. Vamos usar a medida de dois dedos. Vamos apertar. Pode segurar por alguns instantes. Pronto. Vamos passar um pouquinho de cola. E começar a girar bem firme sobre o jornal. Nós vamos passar a cola aos poucos, para ela não secar. Vamos endireitando. Vamos passar mais um pouquinho. Pode colocar o dedo para ela ficar certinha. e vamos enrolando. Vamos enrolando. Aqui na pontinha, não pode ficar sem colar, vocês tem que passar, pode pegar um pouquinho de cola e passar por cima dele, pra ter a garantia que ele está colado. Está pronto o seu peão. Esta oficina foi inspirada na obra de Cândido Portinari, Menino com Peão, do ano de 1947. Cândido Portinari